Olá, pessoal! Tô aqui de novo. Olha a situação do meu cabelo. Então, hoje eu vou fazer uma umectação. Ó, ele tá no day after, no caso, né? Tem creme nele aqui. E eu vou usar este óleo. Óleo de coco extra virgem, quali-coco. Ele tá durinho, tá vendo? É normal. Eu vou pegar com uma colherzinha e eu vou colocar na minha mão. Coloquei aqui na minha mão. Vou esquentar e eu vou passar com o meu cabelo sujo como ele tá, tá bom? Tenho que derreter todo esse óleo. Ó, já tá quase todo derretido. E aí, eu vou passar, normalmente. Tem gente que prefere fazer com o cabelo limpo. Eu prefiro fazer assim. Ó, aqui não derreteu bem. Tem um pouquinho que ficou. Eu vou passar em todo o cabelo. E vou deixar pelo menos uma hora, tá? Tentem deixar no mínimo uma hora, porque... Pra ele agir. Se você puder fazer à noite, botar uma toquinha. Toquinha de cetim de preferência, né? E dormir. E só tirar no dia seguinte, ó. Só tirar no dia seguinte, melhor ainda, tá? Quanto mais tempo ficar, melhor. Ou se você conseguir ficar, por exemplo, uma manhã inteira, uma tarde inteira, pelo menos umas seis horas. Eu hoje não vou conseguir. Ó, tô precisando fazer a raiz do meu cabelo. Eu hoje não vou conseguir ficar todo esse tempo. Então, eu vou deixar mais ou menos uma hora. E aí, eu vou voltar aqui e mostrar pra vocês como é que tira o óleo da maneira correta. Porque, gente, o óleo, a umectação, não se tira indo pra baixo do chuveiro com o shampoo, tá? A umectação é de uma forma diferente. Fica aí no vídeo. Que depois que eu passar em todo o meu cabelo, que eu deixar pelo menos uma hora, eu vou vir aqui mostrar pra vocês como é que eu tiro a umectação do meu cabelo. De uma forma que não tire os nutrientes. Porque se você for pro chuveiro e tacar shampoo no cabelo, vai tirar os nutrientes que o óleo colocou. Então, eu vou ensinar a maneira correta de tirar o óleo sem tirar os nutrientes que ele conferiu o cabelo. O que que é uma umectação? É uma reposição lipídica. Quando você vê que seu cabelo tá com frizz, tá ressecado, já não define mais, o meu já não tá mais querendo definir, ele já tá ficando liso. Então, é nessa hora que seu cabelo tá precisando repor os lipídios. É aí que entra a umectação. Ó, tô passando em tudo. E eu vou passar até garantir que vai tá todo lambuzado. Eu vou acabar de passar e depois eu volto aqui mostrar pra vocês. Voltei, pessoal. Já passei em todo o meu cabelo. Aí no vídeo pode não parecer, mas ele tá bem lambuzado de óleo. Gente, duas coisas. Não tem problema de pegar na raiz. Ele não vai deixar, fechar o seu poro do seu fio. Não vai acontecer nada, tá? Do seu couro cabeludo. Então, você pode usar na raiz tranquilamente. Eu passei em tudo, tá? Outra coisa. Usem uma blusa velha. Eu tô aqui com uma blusa velha porque se pingar, tem tecidos que quando pinga óleo pode manchar, tá? Então, é melhor usar uma blusa velha. Se você tem o cabelo comprido, você pode dividir, mexa, mexa e passar. Como o meu é curto, eu não tinha como dividir. Então, eu passei em todo. Mas aí, se o seu cabelo for curto, você se certifica de que pegou em todo o cabelo, em todos os fios, tá? Eu vou deixar aqui agindo o máximo que eu puder, mas no mínimo uma hora. E aí, eu volto aqui mostrar pra vocês como é que eu retiro. Voltei, pessoal. Vocês vão estranhar um pouco a luz. É que eu passei o óleo de dia e eu ia ficar só uma horinha pra dar tempo de gravar pra vocês aqui. Mas aí, eu quis deixar mais tempo e acabou que anoiteceu e agora eu tô com a luz da sala ligada. Mas aí, eu vou deixar pra gravar pra vocês o resultado final. Ele seco de dia pra que apareça o brilho real dele, não o brilho da luz. Como é que a gente vai tirar esse óleo? Não é no chuveiro com shampoo, gente. Se a gente for pro chuveiro com shampoo, a gente vai tirar tudo, toda a nutrição que a humectação deu. A gente vai tirar é com o creme. Ó, eu tô aqui, ó, com esse Ciliberti Bonita da Bell Kit. Gosto demais desse creme. Eu uso todo o kit, eu amo. É o que mais dá definição. Mas eu tô aqui também com o divino potão da escala, ó. O que eu quero dizer pra vocês? Que tanto um quanto o outro vocês podem usar. Esse aqui todo mundo tem em casa. Eu vou usar esse, tá? Eu gosto mais desse. Ele hidrata mais o meu cabelo. E o cheirinho, gente... Não que esse não seja bom, mas o que que eu sinto? O cheirinho também é bom. Só que o que que eu sinto? O meu cabelo parece que fica um pouquinho mais seco com esse. E com esse parece que fica um pouco mais hidratado. Mas, se o seu cabelo se acerta com esse, você pode usar esse. Ó, eu vou usar uma colherzinha aqui pra pegar o creme. Uma colherzinha. Vou colocar na minha mão. E o que que eu vou fazer? Eu vou passar esse creme. O creme, ele tira o óleo sem tirar todas as propriedades boas que o óleo deixou. É com o creme que a gente vai fazer. Parece... Como é que eu posso explicar pra vocês? É como se o creme grudasse no óleo e na hora que você lava, o óleo sai junto com o creme. Ele consegue tirar o óleo, mas não tira todas as propriedades boas que o shampoo iria tirar. Porque com o shampoo não sobra nada, né gente? Ó, se você tem o cabelo comprido, você faz mecha a mecha. Como o meu cabelo não dá pra ficar dividindo porque ele é curto, o que que eu faço? Eu vou me certificar de passar em todos os fios pra tirar todo esse creme. Esse óleo, desculpa. O creme não, o creme eu quero que fique. O que que eu vou fazer? Eu vou passar esse creme aqui e vou deixar uns 20 minutos a meia hora no meu cabelo. E aí depois eu vou pro chuveiro e vou lavar normalmente. Tem gente que prefere ir pro chuveiro e só enxaguar. Não passar shampoo. Eu vou passar shampoo porque já fazia dois dias que eu não lavava o meu cabelo. Então eu tô precisando passar shampoo, tá? Mas se você tiver com o seu cabelo limpo, fazer a umectação, você pode depois simplesmente só lavar ele com água pra tirar o creme. Junto com o creme vai sair o óleo e tudo tranquilo. Então você vai sentir o seu cabelo tão bom quanto se você lavasse com shampoo. Porque não vai ficar vestígios de óleo. Fica um pouquinho de vestígios de óleo, mas é bom que fique. A intenção é que fique. Gente, ó, passei em todo o cabelo. Agora eu vou deixar 20 minutos e depois eu vou lavar. Vou passar uma mão de shampoo, uma mão de condicionador. E hoje eu vou secar com o difusor por causa que já é noite. E eu não gosto de dormir com o cabelo molhado, ainda mais o meu cabelo que tá caindo. Eu não indico pra ninguém dormir com o cabelo molhado porque ele começa a cair mais ainda. Então hoje eu vou secar ele com o difusor. Se eu ver que vai dar um... Pra gravar, que vai aparecer direitinho, eu gravo aqui pra vocês. Mas se eu ver que a cor fica muito diferente do dia, aí eu vou deixar pra gravar amanhã. Eu enxago ele, molho ele de novo e deixo secar natural pra gravar aqui pra vocês com ele natural, ok? Claro, faço a finalização, porque cabelo ondulado, como vocês já devem saber, tem que ter uma finalização, senão ele fica horroroso. Mas a minha finalização é bem simples, é só com o finalizador aqui do Belkite. É só um finalizador e eu amasso e deixo secar, ok? Então, aqui vai ficar 20 minutos a meia hora esse creme, depois eu vou lavar normalmente e venho aqui mostrar pra vocês. Pessoal, voltei. Eu ia deixar pra gravar o vídeo de dia, quando a luz estivesse melhor, mas eu lavei ele e sequei com o difusor. Não sequei totalmente, ele ainda tá meio... bastante úmido. Mas eu não aguentei, eu vim aqui gravar pra vocês, porque ficou um espetáculo de macio. Gente, não tem como descrever, ficou muito macio, muito. Eu usei o finalizador da Belkite, da Libertice Bonita, daquele mesmo creme que eu mostrei aqui antes. Eu usei o finalizador deles. Eu gosto daquele finalizador porque ele é pra ondulados e cacheados. Então, como o meu cabelo é misturado, ó, tem lugar que ele é ondulado, tem lugar que ele é cacheados, tem lugar que ele é 2A, tem lugar que ele é 3A. Aqui por baixo, ele é tudo 3A. E por cima, ele é 2A. Então, é bom aquele por causa que ele é pra ondulados, cacheados e crespos, então ele abrange tudo. E, gente, tá muito macio, mas olha, não tenho o que dizer, ficou perfeito. Eu só lavei o meu cabelo normalmente e passei o finalizador em tudo e sequei com o difusor. Amassei, né? Sequei com o difusor amassando. Se vocês quiserem vídeo de como eu seco com o difusor, deixem aqui nos comentários que aí eu vou fazer um vídeo pra vocês mostrando como uso o difusor. Quem é ondulada sabe como é difícil dar definição no cabelo. E o meu cabelo eu achei um jeito muito fácil com o difusor. E aquele kit da Belkit também é muito bom. Ele fica bastante volumoso, que eu gosto. Eu gosto de cabelo volumoso. E ele define bastante. Tá bom, gente? Então, o vídeo de hoje foi esse da umectação. Eu gostei muito mesmo. Até essa umectação tem o nome, só que agora não me lembro mais. Inclusive, tem uma sigla pra essa técnica, que é o CPE. Umectar, condicionar, pausar e enxaguar. Então, até tem bastante vídeos aí. Eu já vi até no YouTube vídeos sobre essa técnica e eu nunca tinha tentado. Aí eu resolvi tentar hoje. Tá aprovada, gostei muito. E eu indico. Quem tiver dúvidas, por favor, deixem nos comentários. Mas eu amei. Agora é só fazer a raiz do meu cabelo e ser feliz. Tá bom, pessoal? Um beijão. Obrigado a quem me assistiu. Deixa seu like aí, que você sabe que isso faz diferença pra quem é do ramo aqui. E eu pretendo trazer mais vídeos assim. Eu sei que é fora do contexto do meu canal. Mas eu tô curtindo muito essa minha fase de meio enrolada. E eu pretendo fazer mais vídeos porque eu gostei muito mesmo. Tá bom? Um beijão a todos. Fiquem com Deus.